A série recebeu elogios por sua representação diversificada de personagens e famílias, promovendo a inclusão, e a acetação Arnold muitas vezes se encontra em situações engraçadas e constrangedoras devido às travessuras de sua família. A série foi elogiada por seu humor inteligente e roteiros bem escritos, que conseguem equilibrar momentos emocionantes com risadas Arnold, minha família é uma bagunça, cativou tanto crianças quanto adultos com seu humor universal e temas familiares. Os episódios muitas vezes apresentam eventos e celebrações familiares, proporcionando